Ai 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 Não sei como eu acordei no banheiro Ah, eu vou passar sem o meu irmão Eu estou aqui No banheiro? Carga nao Antes que a privada entupi de novo Aqui, só porque eu caguei aquele dito Entrupiu Desculpa, meu irmão Eu falei errado Entupiu a privada Ah, eu vou cagar de novo Estou com vontade Desculpa, meu irmão Entupiu de novo Agora sempre vai te entupir Agora sempre vai te entupir Mano, por que eu sempre falo errado? Alguma vez Irmão, cadê você também? Cadê a mãe e o pai? Estou procurando eles Irmão, que aquele bicho está de novo dentro da casa? Ah, não Esse bicho de clipe aí explode a casa e tudo Eu estou com... Eu estou reforçado para matá-los Mano, nós somos ricos Mas cadê nosso dinheiro? Sumiu Eu quero jogar baquete Mata ele Ele vai Ele vai Cadê mais um? Nossa Cadê mais um o que? Um clipe? Cadê a bombinha? Não sei, mano Márcio está aqui ainda Você está parado aqui? Você está aqui, olha Olha Eu sei, mãe Travou Então, irmão O que? Você é muito chato, mãe Deixa eu cobrir atrás de mim Uhum Bateu aquela hora Mãe, você está aqui ainda Olha a nossa cabeça do Gutinho Lê? Nossa cabeça do Gutinho Você comprou na loja, lembra? Fazer o Graft? Uhum Cabeça do Gutinho Ah, não é Ah, não é Ah Cai Sai Gutinho é meu É meu É meu Você pegou? Não sei Não Não Sumiu 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 Amor, você tem um babado? Hum, é o babado meu Ah, sim, é o babado Ah, não é O babado Ô, mãe 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 Eu estou aqui 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 Mãe Meu irmão chato Só porque eu tenho 10 anos Nossa, agora eu tenho 10 anos Só porque eu vou fazer 10 anos Se você fica ainda Você mais velho que eu E fica muito Então Eu sou um ano mais velho que você Ah, um ano nada Ah, é meu Você é que não é hoje, né? Mãe, meu irmão Você mais velho que eu Pode ver que eu Acabei do Gutinho Ai Hum Sobe, ai pra mim Acabei do Gutinho Não Dá Ai 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 Pai Tá jogando o pato na piscina Caralho Cadê você? Cadê você? Ah não Você não vai escapar dessa É o Gutinho meu A cabeça do Gutinho meu A cabeça do Gutinho Ai, não consegui Parar dessa Lina Eu não sei se você não vai escapar da piscina Ai, não sei mais 1, 2, 3, isso que eu consegui Ok É isso que eu consegui Certo Certo Certo, eu consegui Certo 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 Não Dá dinheiro Você tem dinheiro Você quer vir Volte Volte Vai para trás Vai para trás Não vai sair Não vai Não vai as pessoas estão funcionando a gente se transforma as pessoas estão funcionando as pessoas estão funcionando as pessoas estão funcionando a gente tem que ir voce vim 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 Tchau.